iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Martim prevalece e lidera o motólip TL1 no Japão. Augusto Fernandes surpreende, e fica em segundo, motólip Neus, grande prique Jorge Martim, nem esteve contente na manhã desta sexta-feira, mas garantiu melhor tempo em MotoGi com uma vantagem de 0,138 segundos sobre o surpreendente Augusto Fernandes. Jorge Martim liderou o primeiro treino de motólip para o Grande Prêmio do Japão. O piloto da Pramaki, marcou 1,4592 minutos na melhor de 16 voltas, e garantiu o primeiro lugar na manhã desta sexta-feira com 0,138 segundos de vantagem sobre Augusto Fernandes. Francesco Bagnaia completa o top 3. Tal como aconteceu ao longo de 2023, as Ducatis foram as protagonistas da primeira saída em MotoGi. Francesco Bagnaia assumiu a liderança, mas Martim conseguiu garantir a liderança. Nem mesmo uma queda e uma insatisfação óbvia, poderiam deter o número 89. Na última das 17 voltas que completou esta manhã, Bezekchi conseguiu melhorar para 1,45510 minutos, 0,121 à frente de Francesco Bagnaia, quarto classificado. Joan Mir, que também caiu, fez o quinto tempo mais rápido. Brad Binder saiu na frente no final, e garantiu o sexto tempo mais rápido, seguido por Maverick e Vinales. Saiba como foram os treinos livres 1 de Motólipi em MotoGi. O dia em MotoGi, começou com céu parcialmente nublado mas temperaturas elevadas. Antes do início dos treinos de Motólipi, o termômetro marcava 27 graus Celsius, e o asfalto chegava a 38 graus Celsius. A umidade no percurso, ficou em torno de 57%, o vento soprava a 5 km por hora no sentido leste-sudeste. Jorge Martim foi o primeiro a liderar a tabela de tempos, 1 minuto 47 minutos 527 minutos e 0 minutos 832 minutos à frente de Jack Miller. Takaki Nakagami largou em terceiro. No trecho seguinte, Maverick e Vinales assumiu o comando, 0s084 mais rápido que Fabio Quartararo. Fabio Quartararo fez uma pausa no início dos treinos em MotoGi. Vinales conseguiu mais uma boa volta e manteve a liderança com 1 e 46 034, apenas 0s012 à frente de Mark Marques. Francesco Bagnaia saltou para o terceiro lugar, seguido por Raul Fernandes e Paul Espargaró. De regresso ao Motólipi após lesão, Alex. E deixei o meu povo para o terceiro lugar, 5 mil reais. E aí é o resto que mandou.